Opa, e aí? Eu sou o Rafael, e aproveitando que nós estamos na onda dos zumbis, hoje nós vamos ver Resident Evil. No início do século XXI, a Umbrella Corporation se tornou a maior entidade comercial dos Estados Unidos. A maioria das casas usa seus produtos e eles têm grande influência política e financeira. O que o mundo não sabe é que além de trabalhar com tecnologia de computadores e saúde, a empresa também trabalha com tecnologia militar e experimentos genéticos, além de armamento viral. Abaixo de Recon City, existe a Umbrella Corporation. Ela tem uma instalação de pesquisa genética chamada de Colmeia. Um dia, um ladrão tentou roubar o famoso T-vírus geneticamente modificado e quebra o tubo que tinha o T-vírus, contaminando instantaneamente o local pelas aberturas de ventilação. Isso deixa os cães usados como testes loucos da vida. A instalação é gerenciada por uma inteligência artificial chamada de Rainha Vermelha. Ela imediatamente ativa o protocolo de emergência. Os funcionários, a princípio, pensam que é apenas uma simulação de incêndio, mas logo descobrem que todas as portas estavam trancadas e eles não podem sair. A Rainha Vermelha libera um gás mortal para se livrar de qualquer um que ela considerasse infectado. Um dos elevadores, cheio de pessoas, caiu, mas ele para antes de bater no chão. Os funcionários conseguem forçar a abertura das portas, mas quando uma mulher põe a cabeça para fora, a Rainha Vermelha vê nas câmeras e aciona o elevador de novo para matar a mulher. Se você curte o universo de Resident Evil, deixe o seu like que é muito importante e se inscreve no canal para a gente chegar na marca dos 400 mil inscritos. Isso vai ajudar demais e vai inspirar a gente a continuar trazendo todos os dias uma história diferente para vocês. Beleza? Já deixou o like? Então bora continuar. Em uma mansão na cidade acima da colmeia, a Alice acorda em um banheiro chique, sem nenhuma lembrança de quem ela é, onde ela estava. A única coisa que ela se lembra é de um flashback do momento que ela desmaiou no banheiro. Depois de vestir algumas roupas, ela vaga pelo quarto em busca de encontrar pistas e encontra um bilhete sobre os seus sonhos. Mas, ao escrever embaixo dele, ela confirma que não é a caligrafia dela. Ela também encontra uma gaveta cheia de armas sob uma fechadura eletrônica e uma fotografia do dia do casamento dela com um homem que ela não reconhece. De repente, a Alice escuta um barulho estranho e sai para investigar. Então, ela é puxada de volta para dentro pelo Matt. Naquele momento, uma força militar de elite invade a casa pelas janelas e prende o Matt, mesmo que ele insista que é policial. Mas, eles não conseguem encontrar o seu nome no sistema. O líder James chama Alice de soldado e pede o seu relatório. Mas, ela não sabe do que ele estava falando. Em seguida, a equipe abre uma passagem secreta atrás de uma parede que revela um trem que os levará até a colmeia. A Rain conserta alguns fios e faz com que ele funcione de novo. E, assim que todos estiverem lá dentro, eles precisam verificar uma porta trancada. E, lá, eles encontraram o Spence inconsciente. A Alice o reconhece como o cara da foto e ver ele assim faz ela se lembrar do dia do casamento. Quando ela verifica a aliança do casamento, a Alice descobre que ela diz propriedade da Umbrella Corporation. A equipe acorda o Spence, mas ele também não se lembra de nada do que aconteceu. Momentos depois, o trem deixa o grupo na colmeia. A Alice exige respostas. Então, o James explica que todos trabalham para a Umbrella e que a mansão funcionava como uma entrada de emergência para a colmeia. O Spence e a Alice são agentes de segurança colocados para proteger aquela entrada. O seu casamento é falso e apenas para manter o segredo da colmeia. O sistema de segurança da casa liberou um gás venenoso, mas eles não sabem quanto tempo vai durar os efeitos. Isso ajuda a Alice a se lembrar de que ela estava no chuveiro quando um painel na parede se abriu e a derrubou com o gás. A equipe usa ferramentas especiais para forçar a abertura da porta de emergência e invadir a colmeia. Sabendo que a rainha estava os observando, como o elevador que estava quebrado, a equipe sobe as escadas e descobre alguns tanques de laboratório inundando a área. Então, eles precisam encontrar uma rota alternativa para o sistema principal. O James explica que, há algumas horas atrás, a Rainha Vermelha trancou as portas e matou todos os funcionários, mas eles ainda não sabiam o porquê disso. Então, a Umbrella enviou a equipe para desligar a Rainha Vermelha. A conversa deles é interrompida quando eles encontraram um corpo flutuando no tanque do laboratório. Isso é perturbador e o Matt fica muito assustado. Ele jura que pode ouvir ruídos estranhos vindo dos dutos de ventilação. O Spencer percebe que a Alice estava com frio e empresta sua jaqueta para ela. Quando as suas mãos encostam na da Alice, ela tem memória dos dois juntos como se fosse algo realmente real. A Alice se pergunta se o Spencer se lembrava de alguma coisa, mas ele responde que não. Assim que a equipe encontra uma nova rota, eles seguem em frente e, assim que saem, o corpo no tanque acorda. Momentos depois, a equipe chega em uma sala de jantar. Pelo menos, era o que estava no mapa. Mas, eles encontraram máquinas misteriosas lá. Isso leva o Matt a apontar que a corporação provavelmente estava guardando algum segredo ali. A Alice espia dentro de uma daquelas máquinas e encontra algum tipo de organismo vivo. Mas o James a lembra de seguir em frente. E enquanto alguns agentes ficam com o Matt nessa sala, o restante da equipe chega ao escritório do lado de fora da câmera da Rainha Vermelha. O Chad usa um computador para contornar o sistema de defesa e abre um corredor para sua câmera. O James e alguns agentes levam uma carga elétrica explosiva para a câmera para desligar a Rainha. Mas, de repente, as portas são trancadas de novo. A Rainha libera um sistema de defesa a laser que começa a matar todos os agentes no corredor. Enquanto, a princípio, o James consegue se salvar pulando para fora do caminho do laser, ele se multiplica e o mata quando ele cai com muita facilidade. O Chad consegue desligar o sistema de defesa de novo e insiste que eles devem terminar o trabalho. A Alice o ajuda a levar o explosivo para a câmera, onde a Rainha Vermelha aparece com uma apresentação holográfica da filha do programador-chefe para tentar deter eles. O Chad a ignora e ativa o explosivo que desliga a máquina. Depois disso, o sistema de backup liga as luzes de emergência, mas sem defesas da Rainha. Todas as portas são liberadas. O Chad começa a reiniciar a Rainha e o JD escuta alguns ruídos na sala. A Rain vai investigar e fica surpresa ao encontrar um sobrevivente. Mas essa pessoa pula sobre ela e a morde na mão. O JD atira nas pernas da pessoa, mas não acontece nada. A Rain tem que atirar na cabeça para finalmente matar ele. Durante a luta, eles deixaram cair as chaves das algemas do Matt e ele tenta pegar, enquanto finge verificar o sangue no chão que estava coagulado. Isso não deve ser possível, porque o sangue só faz isso quando você está morto. O que significa que o sobrevivente era um zumbi. Naquele momento, Alice, Spencer e Chad voltam. E assim que eles se viram, eles repararam que o corpo do sobrevivente desapareceu. A equipe não tem tempo para planejar o que fazer a seguir, porque agora as portas estavam abertas. Todos os funcionários que viraram zumbis podem sair dos lugares que eles estavam presos e ir até eles. Os agentes imediatamente começam a atirar nos zumbis para manter eles afastados. Mas uma bala perdida atinge uma das muitas máquinas e faz ela explodir. O impacto faz com que Alice se lembre de uma reunião que teve com a Lisa, durante a qual Alice prometeu a ela que obteria acesso ao vírus. O impacto também atingiu Matt e fez ele jogar as chaves em um buraco no chão. Ele tem que se rastejar para debaixo de uma mesa e chutar um zumbi para longe, enquanto tenta pegar a chave de volta. Felizmente, ele consegue antes que Alice o leve embora. Eles precisam encontrar os agentes, porque eles se separaram durante a explosão. Os agentes estavam começando a ficar sem munição, então a JD usa um código especial para abrir uma porta para tentar escapar. Mas infelizmente, essa porta deu acesso a um corredor que tinha muito mais zumbis. Eles engolem o JD e a Ren tenta ao máximo o ajudar, enquanto o Chad e o Spence puxam ela dali, mas ela acaba sendo mordida de novo. Ao mesmo tempo, um monstro conhecido como Licker escapa das máquinas que explodiram. A Alice começa a procurar uma saída segura desse lugar e perde o Matt no caminho. Por fim, ela encontra os laboratórios e percebe um monte de gaiolas com um buraco nas portas. Logo, ela descobre que os cachorros se tornaram zumbis e agora estavam aqui para atacar ela. A Alice corre para se esconder em um escritório, mas foi atacada por um outro zumbi. Felizmente, ela tem os seus instintos e derrota ele facilmente. Uma nova memória pisca no seu cérebro, lembrando do treinamento que ela teve, porque ela também é uma agente. O zumbi que ela derrotou era um guarda de segurança, então Alice pega a arma dele e usa para ir atrás do doguinho. Ela atira em todos eles até ficar sem munição, e como resta um cachorro, ela pula e o nocauteia com apenas um chute. Enquanto isso, Matt vai até o escritório e procura a mesa que pertenece a Lisa. Um zumbi o assusta quando ele começa a bater nas janelas, mas o Matt o ignora e começa a examinar os arquivos. Nessa hora, a Lisa apareceu. O Matt rapidamente se aproxima dela para um reencontro, mas ela era um zumbi e ataca ele. Só que de repente a Alice aparece e derruba ela com um enfeite de mesa acertando na nuca. Ao ver o rosto da Alice, outro flashback aparece. A Alice se lembra de ter oferecido o vírus e os códigos de acesso em troca de um preço. O Matt explica que a Lisa era sua irmã e que na verdade ele não era um policial. Ele conseguiu uma identidade falsa para se infiltrar na colmeia. Os irmãos sabiam que a Umbrella estava fazendo pesquisas ilegais do tipo viral e genético, então eles queriam expor isso à imprensa. A Lisa deveria roubar a amostra do vírus com a ajuda de um contato que lhe venderia os códigos de acesso. Mas ela nunca conseguiu. O Matt acha que ela foi emboscada. A Alice pergunta se foi ela quem traiu a Lisa. Mas ela não conta ao Matt que ela era o contato. Depois disso a Alice e o Matt correm para a câmera da rainha. Lá os agentes estavam escondidos. Fechando a porta atrás deles, antes que os zumbis os alcançassem, esse escritório é um beco sem saída. Porque há zumbis atrás de todas as portas. O Spence propõe que eles deveriam esperar ali até o reforço chegar. Mas infelizmente isso não é possível. As portas de segurança pela qual eles passaram ao entrar vão se lacradas em uma hora. Então se eles não conseguirem sair antes, nunca vão conseguir voltar. Porque a prioridade deles é prender a contaminação. A Alice decide que eles devem ligar a rainha vermelha de novo. Ela é a única que sabe como sair desse lugar. O Chad faz o que ela pede, hesitando um pouco. E a rainha vermelha imediatamente entra em contato com eles. Ela explica que o T-Virus foi criado com aplicações militares em mente. E que pode reanimar cadáveres com uma pequena carga elétrica no cérebro. Esses zumbis só querem se alimentar e destruir as suas cabeças é a única maneira de matar eles. O T-Virus pode ser transmitido por via sanguínea. Ou seja, apenas um arranhão ou uma mordida é o suficiente para se tornar um zumbi também. A rainha vermelha considera a Ren infectada e não pode deixar ela ir embora. Mas a Alice ameaça desligar a rainha de novo se não quiser ela ajudar. A rainha revela uma parte escondida nos túneis de manutenção. Depois de alguns minutos vagando por lá, o Spence sente que eles estavam andando em círculos. Mas a Ren revela que essa é a única rota que eles têm. De repente um monte de zumbi começa a aparecer e a Alice luta corpo a corpo com eles. Enquanto o resto do grupo começa a subir nos canos para fugir. A Ren congela quando ela vê o JD lá. Mas ele também é um zumbi e a morde mais uma vez. A Ren tem que atirar nele para o matar. Assim que todos estavam nos canos, a Alice tenta verificar os ferimentos da Ren. Mas ela jura que estava bem. O grupo começa a caminhar cuidadosamente nos canos para encontrar uma saída. Enquanto os zumbis tentam atacar eles por baixo. A Ren, Matt e Spence entram em um túnel em segurança. Mas quando a Alice e o Shad estavam para cruzar o cano, ele se rompeu e a Alice pula. E com a ajuda do Matt e o Spence agarram ela a tempo. Infelizmente o Shad caiu no meio do caminho. A Alice atira em alguns zumbis ali e ele consegue escapar e subir em outro cano. Tentar salvar o Shad seria muito perigoso. E ele diz a todos para irem embora sem ele. E depois que o grupo sai, ele pensa em acabar com a própria vida. Mas ele muda de ideia e dá a sua última bala na cara de um zumbi que estava subindo. Ele diz para os monstros que eles terão que lutar pela sua comida antes de rastejar por um buraco. Momentos depois, o grupo chega à área do laboratório sem problemas. Embora precisam ajudar a Ren a andar, ela começa a vomitar. A Alice congela quando memórias inundam a sua mente e lembram ela de algo extremamente importante. Os cientistas estavam criando o vírus, mas também uma cura. Ela diz ao Matt que sabe tudo isso porque ela ia roubar o vírus e ela era o contato da Lisa. Mas não tem certeza se foi ela quem a traiu também. A Alice procura a cura em um escritório inundado, mas infelizmente todos os recipientes estavam vazios. Entrar nessa área também ativa a memória do Spencer. Ele estava espiando quando a Alice conversou com a Lisa e soube que ela trairia a Umbrella. No dia do plano, ele distraiu a Alice ao convencê-la a se divertirem juntos. Então, o Spence deixou o bilhete para torná-lo romântico. Mas, enquanto a Alice dormia, ele entrou furtivamente na colmeia para roubar o vírus e a cura. Foi ele quem quebrou os tubos onde estava o vírus. No presente, Alice percebe que o Spence estava agindo de uma forma muito estranha e fica desconfiada. Principalmente quando ele encontra uma arma sobre a mesa. O Spence pega antes que a Alice possa pegar e aponta para o grupo enquanto pede a Alice para ir com ele. Ele acha que eles podem vender o vírus e a cura para ter uma vida muito rica. Mas a Alice o recusa explicando que ela só queria roubar o vírus para parar a Umbrella, não promover seus negócios. O Spence acha que a Alice e os irmãos são muito ingênuos por pensar que podem parar tal megacorporação. Quando o Rain pergunta ao Spence se o vírus e a cura estavam presos no trem, de repente um zumbi sai da água e morde o Spence. Mas ele rapidamente mata o zumbi com alguns tiros. Então ele sai do laboratório e tranca a porta para prender o grupo. Nesse momento, a Rainha Vermelha entra em contato com eles e revela que já cuidou disso. O Spence volta para o trem e encontra a caixa que ele tinha escondido antes. Mas, quando está prestes a injetar a cura em si mesmo, ele é encontrado pelo Licker que o mata instantaneamente. A Rainha Vermelha mostra o ataque na tela do laboratório e explica que o Licker foi um dos primeiros experimentos da corporação, produzido pela injeção do T-virus diretamente no tecido vivo. O resultado foi muito estável. Mas agora que o Licker consumiu DNA fresco, ele vai sofrer uma mutação e vai ficar ainda mais forte. A Rainha Vermelha pode dar a eles o código para abrir a porta, mas ela só vai fazer isso se eles matarem a Rain primeiro, porque ela estava infectada há muito tempo para que uma cura funcione. A Rain pede que a Alice faça isso porque uma morte é melhor do que três. Os seus apelos se tornam mais urgentes quando o Licker mutante aparece do lado de fora do laboratório, batendo na porta. Pensando rápido, a Alice pega o machado de emergência da parede. Mas no lugar de acertar a Rain, ela destrói a tela que a Rainha Vermelha estava usando para falar com eles. De repente, a energia da comeia acaba em todo lugar e a porta do laboratório se abriu. O Shad apareceu ali e ele falou que foi ele que desligou. Nesse momento, o Licker finalmente quebra o vidro, então o grupo corre pela porta até voltar para o trem. Quando a Alice se aproxima do corpo do Spencer, ele acorda como um zumbi e tenta atacar ela, mas a Alice facilmente o mata com o machado e deixa o seu anel cair. O grupo consegue escapar no trem. O Shad e a Rain recebem uma injeção de cura, então a Rain dá a Alice o seu relógio, o que indica que eles têm apenas oito minutos para deixar o lugar antes que ela desmaie por um momento. A Alice pensa que a Rainha morreu e ela pega a arma para o caso dela virar um zumbi, mas a Rainha abre os olhos e garante que estava bem. De repente, o trem começa a tremer e o Licker tenta entrar. Ele arranha as paredes e ele consegue arranhar o Matt e em seguida arranca a porta externa da sala de controle, mas o Licker sobe na parte de trás do trem e empurra a última porta para entrar. A Alice atira algumas vezes, mas não é o suficiente e o Licker agarra a perna dela com a língua, enquanto o Matt o acerta com um monte de canos. Esse golpe não é o suficiente para machucar ele, mas pelo menos agora a Alice pode usar um cano para esfaquear a língua do Licker e prende ele. Naquele momento, a Rainha finalmente se transforma em um zumbi e ataca o Matt. Depois de uma luta, o Matt consegue empurrar ela e atira na cabeça dela. Então, ele abre uma porta no chão para soltar o Licker e matar ele nos trilhos. A Alice lamenta que a Rainha não tenha conseguido, então eles pegam a caixa com a cura e saem do trem. Chegando à mansão, pouco antes das portas serem trancadas, agora eles estavam seguros e a Alice tem um colapso cheio de culpa por ter falhado com seus amigos. Todo mundo morreu. O Matt tenta convencer ela de que a culpa não era dela, mas de repente ele começa a sentir muita dor no braço por conta do ferimento. A Alice se prepara para injetar a cura nele, mas de repente um grupo de cientistas da Umbrella chega e eles percebem que o Matt estava em mutação e o levam para ser usado no programa Nemesis. A Alice tenta lutar por ele, mas é nocauteada e enviada à quarentena. A Alice é levada para o hospital de Racon City, enquanto uma voz misteriosa anuncia que eles estavam reabrindo a colmeia para investigar o que aconteceu lá. Algum tempo depois disso, ela arranca todos os fios do seu corpo, então pede ajuda, mas ninguém responde. As câmeras de segurança ainda estavam ligadas, mas há apenas uma sombra passando. A Alice usa uma seringa com o seu sangue para forçar a abertura da fechadura eletrônica e foge do quarto. Mas aqui, ela descobriu que o hospital estava vazio. Quando a Alice sai, ela descobriu que Racon City estava deserta. Os jornais estavam revelando que zumbis estão à solta. Então a Alice pega uma espingarda em um carro da polícia e está pronta para sobreviver ao começo do apocalipse. Eu sei que muita gente não gostou da série de Resident Evil, mas vai falar que o filme não é maneirinho. Pelo menos comparado à série, o filme, ó, show de bola. O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.